Fieis católicos celebraram o dia de São João Batista. No conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro, a missa destacou a importância do principal santo do ciclo junino. Sob as bênçãos de São João Batista, fiéis participaram da missa na igreja que leva o nome do santo, no município de Nossa Senhora do Socorro. São João Batista foi o escolhido por Deus para ser o profeta do Antigo Testamento, que iria por fim àquele último testamento, abrindo assim o novo. Segundo a familiaridade, a tradição bíblica vai dizer que João era primo do Senhor. Assim sendo, existe não apenas laços sanguíneos como dimissão. João, como o último dos profetas, é ele quem vai apontar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nas margens do Jordão, quando Nosso Senhor vai para ser batizado. Então, celebrar São João Batista, dentro do calendário litúrgico da igreja, é uma solenidade justamente por isso. O próprio Jesus vai dizer de João que ele é o maior dentre os nascidos de mulher. A missa de São João Batista marca celebrações ao santo mais festejado do ciclo junino. Mesmo diante das restrições provocadas pela pandemia, fiéis não deixaram de ir à missa. A nossa igreja está com apenas 30% de sua capacidade, muito embora as pessoas queiram sempre participar das celebrações, mas por conta justamente do aforo, do número de pessoas, a gente está alternando os bancos e em cada banco, como o banco é um tanto largo, três pessoas. Assim a gente mantém o distanciamento social. Também no nosso templo é disponibilizado álcool gel e é obrigatório o uso de máscaras, como em todos os ambientes públicos aqui no Brasil. Quem foi à missa queria agradecer, mas também fazer pedidos. Eu vim agradecer porque hoje eu completo 37 anos de vida matrimonial e agradecer pelo nome da minha vida e pela minha família que construí. Estou sempre aqui presente para agradecer a Deus por todos os meus filhos, pela minha família. Eu vim pedir saúde, saúde e também o fim da pandemia, que é a qual nós estamos passando e também para os médicos, todos os hospitais, todos os médicos, toda a linha de frente e para aqueles também que estão sem o ar. Obrigado. Obrigado.